Apesar de feio, ele parece ser inofensivo, mas quando encontrado assim, em grande quantidade, pode causar muitos problemas. Por aqui, os caramujos africanos estão por todo lado, principalmente nos terrenos com mato. Ele vem mais na época de chuva por causa da demanda de alimento, oferta de alimento. Você tem umidade que favorece o aparecimento dele e matéria orgânica em decomposição, que é o alimento dele. Por exemplo, ser um predador de topo de cadeia, ele não tem predador aqui no Brasil. Ele é uma espécie exótica e foi introduzida da África para cá por o pessoal que trabalhava com escargot. Ele não foi aceito no mercado, então ele foi jogado na natureza. Estes dois lotes no bairro Cidil, em Divinópolis, estão cheios dos moluscos. O mato está muito alto, então está parecendo muitos caramujos e vem acompanhado de vários escorpiões. E eles estão invadindo o prédio e estão indo parar dentro dos apartamentos, inclusive os escorpiões, entendeu? O caramujo se locomove devagar, mas com a habilidade de chegar a qualquer ambiente. Benefício ele não apresenta nenhum. O que ele apresenta são benefícios, né? No sentido de econômico. Ele come folha de mamona, mandioca, alface, capim, mato, tudo isso ele alimenta. Em contato com o ser humano, o bicho pode trazer problemas de saúde. Ele pode transmitir angiostrongilíase abdominal e cerebral, que é um tipo de meningite que pode também levar à morte. O controle do caramujo africano é difícil, porque cada um chega a colocar 400 ovos de uma só vez. E a reprodução acontece até 5 vezes por ano. Cada caramujo vive em média 5 anos, ou seja, durante esse tempo de vida, ele pode colocar até 10 mil ovos. Por isso, a recomendação é mesmo exterminar os moluscos. Segundo o fiscal da Vigilância Ambiental, depois que o caramujo morre, a concha dele pode servir de criadouro para o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika. A prefeitura não consegue recolher tudo e faz ações pontuais. A catação deve ser feita na parte da manhã, preferencialmente, porque é a hora que você vai encontrar com mais facilidade a catina fúria. Então, é feita com luva de borracha ou uma sacolinha. Coloca-se na lata e faz a maceração, esmaga. Aí você coloca no saco e faz destinação para o lixo. E aí